E a manhã de hoje foi assim, além de animada, um dia de integração. Grupos de idosos do Céu das Artes e da UNAT, uma entidade que é resultado de uma parceria entre Prefeitura de Pato Branco e Unidepe, o encontro nunca havia acontecido antes. A gente conseguiu unificar, juntar as duas entidades que cuidam do idoso, claro que temos outras entidades no nosso município, mas graças a Deus o movimento deles, a integração vai ser uma manhã muito aproveitosa. Os benefícios são muitos em participar dos encontros. Como a gente está frente com os idosos há 12 anos, a gente sempre tenta incentivar eles a participar mais. No meu entendimento, um idoso parado em casa, ele fica pensando, ah, daqui a pouco vem a minha doença, né? Então por que eles não vêm aqui se divertir, cantar, tem o momento da oração, tem o momento da amizade, tem o momento da dança e as atividades físicas que todos nós desenvolvemos junto com eles. O objetivo é confraternização entre esse público tão especial da nossa comunidade. É interessante esse encontro entre os participantes dos grupos, ou seja, é uma troca que já acontece automática. É uma troca automática, eles já se conhecem de outros locais e a gente poder proporcionar esse encontro aos idosos nos traz um grande retorno, que é a integração, que é a animação desses grupos. E os encontros todas as semanas são assim, muito animados, no Céu das Artes, de segunda e quarta-feira. E os grupos da UNAT, de terça e quinta-feira, um momento de encontro, de diversão e união. Eu adoro, é muito bom, a gente faz amizade, é muito bom. Fica em casa, às vezes não é tão interessante, é bom se divertir? Ah, é bom se divertir, claro. Daí a gente vai fazendo mais amizade com o povo e a gente já trabalhou bastante, agora tem que aproveitar o resto da vida, se divertir com o povo. É uma saúde para a gente, amizade muito maravilhosa, a união faz a força e juntos somos mais fortes e vamos que vamos, como dizem, é muito bom.